Tem início hoje a terceira edição do Festival de Inverno Gastronômico e Cultural de Governador Valadares. O Pico da Abituruma oferece características térmicas nesta época do ano semelhantes às do sul do país. Não é só lá em cima, é só lá em cima. O evento agrega a música, o glamour das roupas elegantes, as bebidas e a comida boa. É tudo junto, misturado, no mesmo lugar. Balança a reportagem. Últimos acertos da estrutura para mais uma edição do Festival de Inverno Gastronômico e Cultural. Serão quatro dias de evento neste espaço e com a programação recheada. Esperamos um friozinho gostoso, claro, e esperamos todo mundo aqui. Na verdade, nós teremos quinta, sexta, sábado e domingo para as crianças. Teremos também, este ano, o Festival Kids, com várias atrações para as crianças também. O Ivo é chefe de cozinha e participa do festival desde a primeira edição. O evento ajuda a entender ainda mais o valor da gastronomia. A certeza é que o público vai delirar. Este ano nós temos um pouquinho dos anos anteriores. Nós trazemos o nosso prato Entre Amigos, que é um prato já conhecido do público, mas que muita gente não conseguiu experimentar na última edição porque acabou muito rápido. Infelizmente, a expectativa foi maior do que a gente esperava. Dessa vez, a gente trouxe ele novamente e a gente traz agora um prato com camarão para fazer a diferença. O festival tem o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Governador Valadares. Os interessados em participar devem ficar atentos aos limites de vagas. É um evento para mil pessoas. Por isso que é bom o pessoal se antecipar, porque às vezes acontece de chegar na hora e estar lotado. Então é bom o pessoal se antecipar. A parte musical está muito rica, com bandas de qualidade. Vêm inclusive artistas reconhecidos na área do blues. É música boa, isso aí é a parte da comida também me interessa. A programação completa do Festival de Inverno Gastronômico pode ser conferida no site, que o Panterinha vai colocar para a gente aí, né Pantera? Aí, ele é ligeiro. Hoje a gente quase não coloca mais www, né Pantera? O pessoal escreve para mim isso aqui, mas que é festivaldeinverno.com.br É nosso, você digita festivaldeinverno, já vem o resto. Os ingressos também podem ser adquiridos pelo portal, né? E um detalhe importante, ó. Durante os dias 3, 4, 5 e 6. Atenção, será disponibilizado horários especiais para a linha 29 no aplicativo GVBus. Já subi lá, porque esse busão aí é top, é top, massa demais. Fechado de inverno. Acho que eu vou lá esse ano, hein? Tô querendo, né? Não, vou marcar nada com você não, lá, Manila. Tudo que marca com você não dá certo.